A segunda rodada, a segunda fase do campeonato paulista da segunda divisão foi encerrada ontem com os seguintes resultados. Américo 1, Primavera 0, o jogo foi em Matão, Américo se reabilitou. Santa Cruzense 1, Brasília 0, Guariba 1, Elo Esporte 2, Atibaia 2, Fernandópolis 0, Paulínia 1, São Vicente 0, Nacional 4, Inter de Bebedouro 3, Ecos 1, José Bonifácio também 1, Voto Porquense 0, Guassano 1, Mauense 0, Ole Brasil 2, Velo Clube 2, União Mogi 0, Internacional 2, PC São José 1. Principais resultados e amistosos de seleções realizados ontem, México 1, Espanha 1, a Espanha empatou no último minuto, Inglaterra 2, Hungria 1, Irlanda 0, Argentina 1, a Irlanda voltou a reclamar, o gol da Argentina foi impedido, Dinamarca 2, Alemanha também 2, Noruega 2, França 1, Ucrânia e Holanda empataram 1 a 1, Angola 0, Uruguai 2. Copa Sul-Americana, duas partidas foram realizadas ontem, na sequência do torneio, em Salvador, com um gol no início e outro no final do segundo tempo, o Vitória derrotou o Palmeiras por 2 a 0, na estreia de Toninho Cirilo, ex-palmeirense, como treinador do time baiano, o jogo de volta será na semana que vem. Em Minas, o Atlético se classificou para a próxima fase, com um gol no finalzinho, 1 a 0 sobre o Grêmio, na partida de Idem Presidente Prudente, deu empate sem gols. A Copa Sul-Americana prossegue hoje, no Pacaembu, o Santos, mesmo sem alguns titulares que serviram à seleção brasileira, enfrenta o Havaí no jogo de ida. Também teremos Goiás e Grêmio de Porto Alegre, na primeira partida deu empate 1 a 1.